Música Tô uma seda aqui Tá começando? Mais um quadro, vai lá De Voltas... Não, vamos, pô, vai ter quadro De Voltas Origens Magal, você em um passado bem recente era diretor do Porta dos Fundos, certo? Certo Então, a ideia aqui é você dirigir uma skete aqui comigo e com o Vertão Tá, você tá aí de boa, tá ligado? Tá aí de boa Aí tu não chega de boa O quê? Moleque, então, os caras botaram no... É sério? Os caras botaram no roteiro Não tava em comum acordo com ele? Caralho Não faz pra ajudar não? Pra render? Magal não tá dando muita conta Demorou, vai Ação! E aí, Nobru? O Horaxinho é melhor que você, hein? Corta! Caralho, ó, vai ser assim, ó Caralho, Nobru? E aquele casal que a gente atropelou? Porra, não deu pior não, né? Seu tio deu conta Seu tio já livrou a gente Seu tio PM, seu tio PM Não dá pra mudar aí Porque eu já atropelei uma pessoa, né? Caralho! Sério? É Vamos pra outro caminho, então Caralho! Cana da próxima! Y praticamente não dá praателя